Hoje então a gente vai ver sobre como ler um arquivo. Então no vídeo passado eu mostrei como fazer um arquivo, criar um arquivo. Aí esse daqui, o arquivo que eu criei é um arquivo bem básico, só que ele só vai escrever 0 a 9 3 vezes separadas. Então se a gente roda aqui gcc-o-ef-file.c ele roda aqui, beleza, e aí a gente abre o file.txt, que é o que eu fiz. Ah tá, é 0 a 9 né, mas aí para não ficar a mesma coisa sempre, eu troquei, eu botei um, ele multiplica agora, em vez de 0 a 9, é 0 a 9 multiplicado por algum número, que é random, que é 0 a 9, que no caso é 3 né. Então é 3 a 30, 3 a 30 e 3 a 30. Só que agora em vez de eu ter que abrir isso aqui, eu quero que ele leia. Então eu fiz uma função aqui que chama readfile, ela é void e ela também retorna void. Então o que que ela faz? Ela abre o fopen né, file e r de read. Aí ela vai pegar cada palavra, ela vai pegar cada caractere. Então esse fp aqui, o file pointer, é como se fosse o cursor aqui. Então ele vai começar a ler daqui, ele a r e t u r n ponto e vírgula backslash n. Então é assim que ele vai fazendo. E aí eu imprimo aqui, né, porque esse f get c, ele vai pegar o character, ou a letra do file, e aí eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui no printf e aí eu fecho. Acaba o programa. Então a gente salva aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Tudo certo. Ponto barra f. Aí eu rodei ele. E aí eu rodei ele. E aí então, tá aqui né, o read. E aí se a gente rodar ele, que é onde tá nessa função. Tá tudo certo. A gente faz ponto barra r. Ah, parece que tem sense. Opa, tá. Tem que, não é esse aqui. É o ffile.c. Então, ah, agora deu certo. Eu vou, primeiro eu vou rodar. Deixa eu, eu rodo o meu programa, ponto barra f. E agora eu vou mostrar ele, ponto barra r. Ok. Eu multipliquei por, é, 4. Aqui tá multiplicado por 5. Aqui tá multiplicado por 2. E assim que você mostra então. Aqui faz um while, pra passar letra por letra, e aí você mostra a letra no programa. Tchau. Tchau. Tchau.